Santo Antônio é mais conhecido como Santo Casamenteiro, mas ele tem como característica principal a devoção à Palavra de Deus e o cuidado com os pobres. No dia que o Santo Português é lembrado, 13 de junho, o arcebispo do Rio, Cardeal Oraní João Tempesta, celebrou uma missa no tradicional mosteiro de Santo Antônio, Largo da Carioca. Em pleno século XII, XIII, Santo Antônio foi um jovem que seguia a vida religiosa, a vida consagrada e longe de desanimar com o martírio dos franciscanos que sofreram na África, aquilo se veio de motivação para ele ainda mais querer ser missionário. Então, em vez de ficar desanimado ao ver seus irmãos morrerem mártires, o animou para ser ainda mais evangelizador. O guardião do mosteiro de Santo Antônio, Frei Estevam, falou que o santo tem devotos no mundo inteiro. É um santo do mundo inteiro, um santo que é estimado e querido por todo o povo cristão. Eu acho que isso é o grande significado. É claro que a gente imediatamente se pergunta como se explica isso, como é que chegou a isso. Então, eu acredito que, principalmente pela proximidade ao povo, de corresponder, vamos dizer, às necessidades do povo, é que fez com que realmente ele se tornasse praticamente o santo preferido do mundo inteiro. Santo Antônio também tem devotos de todas as idades. Santo Antônio, eu vou dizer, eu tenho assim muito carinho. Eu acho que dificilmente um pedido que eu faço para ele é uma coisa fantástica, ele me resolve. Mas não é só por isso, porque eu amo a Santo Antônio. O que eu faço para ele é um pedido 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 que eu faço para